E aí, Andrezão, chega aqui, meu querido. É a hora do colo. Que tal? É nóis. Não sei o que fazer, pois eu tenho um beijo, bonda de mim. Não sei dizer o que o Senhor vê no meu pobre e fraco coração. Sim, mas confesso, sou grato, não desististe de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração. Mas confesso, sou grato, não desististe de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar. Não vou desistir. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar. Como meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço. Eu só vou parar quando no teu abraço. Eu só vou parar quando no teu abraço. Até a próxima. Ai Deus de Deus ainda presente em mim. Amém. Não há outro lugar que eu ansei estar Que o teu colo, colo, colo Não há outro lugar que eu ansei estar Que o teu colo, colo, colo Não há outro lugar que eu ansei estar Que o teu colo, colo, colo Não há outro lugar que eu ansei estar Que o teu colo, oh Não vou desistir, quero tua presença Hoje o meu alvo é descender Eu só vou parar Quando no teu abraço O Senhor me balar Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço O Senhor me embalar Eu só vou parar Quando no teu abraço O Senhor me embalar Oh, meu mano